Ah, de novo? Não, cansei, pô. Faz hora que eu procuro aqui uma ideia pro canal e nada, né? Pra fazer mais não. Rapaz, hoje você não produziu nada, cara. Pois é, não, desisto. Rapaz, tu já viu o vídeo do tirolito, cara? Não, nunca vi não. Que vídeo é esse? O vídeo dele é muito bom, falando sobre salvação. Rapaz, eu vi muito mais. É a paródia, cara, que ele fez. Ele fez essa paródia com a música do S. Safadão, cara. Peraí. Eu tive uma ideia. Eu comecei a varroar Só pra tentar te conquistar Eu fiz de tudo até orar Só que deu errado, deixa eu te contar Eu comprei coxinha, mesmo assim não deu nada Tomamos até salvejo, mesmo assim não deu nada Mas olha aí, meu amigo Não deu certo, não Melhor viver a espera Que ver a oração Meu amigo, voltei Eu tava ficando doido Bora, ora, que eu tô no manto de novo Meu amigo, voltei Eu tava ficando doido Bora vigiar Que eu tô firme de novo Meu amigo, voltei Eu tava ficando doido Bora, ora, que eu tô no manto de novo Meu amigo, voltei Eu tava ficando doido Bora vigiar Que eu tô firme de novo E aí, o que é que tu acha dessa ideia? Rapaz, esse aí não vai dar certo não, cara Tu tá bucando com Deus, cara Senão você não vai dar certo O pessoal não vai te apoiar nisso, cara Ele não te apoia não Ele não te apoia nisso não, cara Pois porque E como tu gostou do tiro limpa Ah, o tiro limpa é o tiro limpa, cara Ah, tá certo, né O tiro limpa pode e eu não posso Legal Fala, senhor Agora talvez Fala Não, não, senhor Você tem que cantar Os amigos vão quem Eu tava ficando doido Agora Que eu tô com medo de novo